Fala bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais uma gameplay, dessa vez com um GP da Rússia. Bom, depois do fiasco que foi o GP de Singapura, que foi a coisa mais horrível que vocês já viram na vida provavelmente, espero que consiga fazer um... me recuperar, fazer uma corrida um pouco melhor, acho que pior, eu acho que é impossível ser pior do que aquilo. Então vamos ver, vamos torcer aí para que consiga fazer uma corrida melhor, um final de semana melhor. Vamos lá, vamos para... Tchau. 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 Não foi uma boa classificação não, décimo sexto. É, tem algumas... Ótimo. Hoje ficamos por aqui. É hora de ver como os pilotos vão se orçam. É hora de ver. Vamos lá. 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 Não sei por que que tá dando essas coisas agora, cara. Ai, que saco. Não sei por que que ele cai essa porcaria. Ah, vai cair de novo. Puta merda. Não sei. Não sei por que que acontece. Não sei por que que acontece. Não sei por que que tem. 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 7,2 segundos. Não sei por que que tem. Não sei por que tem. Não sei por que que tem. Não sei por 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 que tem. Obrigado. 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 Estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Vamos começar a ter perda de potência. Cara, não consigo chegar, bicho. Olha, estou... dando mais para trás ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. 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 E aí, caiu de novo o negócio aqui, só que o lugar onde tem a reta, daí eu falso. Amor de Deus. E aí, caiu de novo. 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 E aí... 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 É, pelo menos não foi aqueles que vi meus erros, mas, digamos, erros perdoáveis. Mas, tá bom. Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comem... Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. Vamos conversar, Andrew. Quem você acha que está no área de melhor piloto do dia? Tem que ser o finlandês voador. Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou falando do Bottas. Finlandês voador é boa, hein? O campeonato de construtores já está praticamente decidido neste ponto. Mas vamos dar uma olhada na... Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Seu companheiro de equipe se saiu melhor que você hoje. Foi um problema de ajuste com o carro ou alguma outra coisa? É o grande prêmio na casa do seu companheiro de equipe. Você acha que ele curtiu isso hoje? Sua batalha com seu rival ficou um pouco acalorada. Não ficou? Acha que teve sorte de não encerrar sua corrida com uma batida? Espero que a próxima pista seja uma pista mais legal do que essas duas últimas aqui. Rússia e Singapura. Bem, eu sou ruim, mas sei lá, não tinha nada a ver, né? Não sei, porque tem 20 corridas, mas em umas pistas ruins dessas. Japão, ó, Japão aí é legal. Vamos fazer umas atividades aqui. Na, vamos lá, vamos lá, vamos lá... ...não, ok... Na, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu vou ter sido louco vamos ver equita oil marque 10 pontos no Brasil em 25 de semana de corrida marque 33 pontos complete o total de 10 voltas durante o treinamento como equipe chega entre os 10 primeiros vamos botar isso aqui tá bom não não vamos ver 40% de chance de fracaso vai lá em cima é isso aí suzuka suzuka pista raiz né vamos ver como é que eu vou me sair nesse troço aí eu lembro que quando eu jogava Grand Prix 4 não ia muito bem opa eu acho que é isso né eu acho que é isso mais uma uma corrida ruim resultado ruim enfim tá difícil né tá difícil mas tá primeira vez né primeira vez eu acho que dá pro gasto importante que vocês devem estar se divertindo rindo da minha cara mas tudo bem então é isso né bacharel ficamos por aqui queria agradecer a todos vocês mais uma vez aí que assistiram até o final se você assistiu até o final é isso aí não deixe de se inscrever no canal deixe de deixar o seu comentário ativar as notificações para não perder nenhum vídeo é isso aí nos vemos na próxima grande abraço até lá tchau